Que cor tem o limão Que cor tem o limão Amarelo, amarelo O limão é amarelo Igual a estrela Igual ao sol Igual ao girassol Isso é muito bom Que cor tem o morango Que cor tem o morango Vermelho, vermelho O morango é vermelho Igual a maçã Igual ao carro Isso está um arraso Igual ao superastro Que cor tem o mirtilo Que cor tem o mirtilo Azul, azul O mirtilo é azul Igual ao céu Igual à nuvem Que barato! Então canta em alto Que cor tem o pirulito Que cor tem o pirulito Rosa, rosa O pirulito é rosa Igual ao doce Igual ao sorvete Isso é maravilhoso Até parece um sonho Que cor tem o brócolis Que cor tem o brócolis Verde, verde O brócolis é verde Igual à folha Igual às árvores Mais uma vez Cante comigo Isso é muito divertido Aprender as cores Espero que tenham gostado também Tchau, tchau! Cinco frutinhas Pulavam na cama A massa caiu E sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico Que disse para ela Abra, cadabra Você ficou vermelha Quatro frutinhas Pulavam na cama A laranja caiu E sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico Que trouxe um curativo Abra, cadabra Você ficou laranja Três frutinhas Pulavam na cama Pulavam na cama A banana caiu E sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico Que disse para ela Abra, cadabra Você ficou amarela Tuas frutinhas Pulavam na cama A abóbora A abóbora chamou o médico E sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico Que gritou com vontade Abra, cadabra Abra, cadabra Você ficou verde Uma frutinha Pulava na cama A uva caiu E sua cabeça machucou A abóbora chamou o médico Que deu um remedinho Abra, cadabra Abra, cadabra Você ficou roxa Nenhuma frutinha Pulava na cama Nenhuma caiu E sua cabeça machucou Abóbora chamou o médico Abóbora chamou o médico E o médico falou Deixe as frutinhas Pularem na cama Esse é o jeito que escovo Os dentes, escovo Os dentes, escovo Os dentes Esse é o jeito que escovo Os dentes de manhã cedinho Esse é o jeito que eu fico pronta Fico pronta, fico pronta Esse é o jeito que eu fico pronta Antes de descer Esse é o jeito que eu me alimento Me alimento, me alimento Esse é o jeito que eu me alimento No café da manhã Esse é o jeito que eu amo brincar Amo brincar, amo brincar Esse é o jeito que eu amo brincar No nosso jardim Esse é o jeito que eu faço as tarefas Faço as tarefas, faço as tarefas Esse é o jeito que eu faço as tarefas E ajudo em casa Esse é o jeito que eu limpo meu quarto Limpo meu quarto, limpo meu quarto Esse é o jeito que eu limpo meu quarto E acho minhas coisas Esse é o jeito que eu vou dormir Vou dormir, vou dormir Esse é o jeito que eu vou dormir Pra acordar cedinho É hora do banho Banhinho, banhão Brincar com a água Com o pé e com a mão É hora do banho Banhinho, banhão Brincar com a água Com o pé e com a mão Vamos nos lavar Com o sabão Estourar as bolinhas Por todo lugar É hora do banho Banhinho, banhão Brincar com a água Com o pé e com a mão Eu lavo meu cabelo Com o shampoo Eu o lavo bem E ele fica cheiroso É hora do banho Banhinho, banhão Brincar com a água Com o pé e com a mão Eu lavo o rosto Eu lavo o rosto As mãos e os pés Eu canto muito Me divirto Muito É hora do banho Banhinho, banhão Brincar com a água Com o pé e com a mão Eu amo meu banho E meus brinquedos A música do banho É pra todo mundo É hora do banho Banhinho, banhão Brincar com a água Com o pé e com a mão É hora do banho Banhinho, banhão Brincar com a água Com o pé e com a mão Brincar com a água Com o pé e com a mão Tio McDonnell tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha umas galinhas Ia, ia, ó Era cocó aqui Era cocó lá Cocó, cocó Por todo lado cocó Tio McDonnell tinha um sítio Ia, ia, ó Ei, Annie Você acha que eu posso ser o cachorro da fazenda? Eu posso falar com todos os bichos? Claro que pode, Ben Você pode ser o que você quiser Tio McDonnell tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha umas vacas Ia, ia, ó Era mu, mu aqui Era mu, mu lá Mu, mu Por todo lado mu, mu Tio McDonnell tinha um sítio Ia, ia, ó Ei, Annie Olha aqueles porcos Eles estão tomando banho Estão tomando um banho de lama Tá vendo? Banho de lama Hahaha, Ben Tô vendo sim Tio McDonnell tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uns porcos Ia, ia, ó Era oink, oink aqui Era oink, oink lá Oink, oink Por todo lado Oink, oink Tio McDonnell tinha um sítio Ia, ia, ó Cara, Annie Queria que fosse eu brincando naquela lama Os porcos parecem muito felizes Claro, Ben Eu sei o quanto você ama a hora do banho Tio McDonnell tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uns patos Ia, ia, ó Era oink, oink Era oink, 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 oink Lá, oink, oink Por todo lado Oink, oink Tio McDonnell tinha um sítio Ia, ia, ó Ei, Annie Você acha que o Tio McDonnell Deixa a gente dar uma voltinha no trator dele? Hum, não sei Vamos perguntar Tio McDonnell Tio McDonnell tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ó Era i-hi aqui, era i-hi lá I-hi-hi, i-hi Por todo lado, i-hi-hi Tio McDonnell tinha um sítio Ia, 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 ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Esse foi um passeio tão legal, Annie Foi mesmo, Ben Eu amo falar com todos os animais Tenho certeza que eles gostaram também Estava o sapo sentado cantando debaixo da água Quando o sapo saiu pra cantar Veio uma mosca e pediu pra parar A mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a mosca saiu pra cantar Veio uma aranha e pediu pra parar A aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a aranha saiu pra cantar Veio um leão e pediu pra parar O leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o leão saiu pra cantar Veio uma aranha e pediu pra parar A aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a aranha saiu pra cantar Veio um polvo e pediu pra parar O polvo, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o polvo saiu pra cantar Veio uma coruja e pediu pra parar A coruja, o polvo, 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 o leão, o leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando a coruja saiu pra cantar Veio um peixe e pediu pra parar O peixe, a coruja, a coruja, o polvo, o polvo, o polvo, o polvo, o ararar, a aranha, o leão, o leão, a aranha, a mosca, a mosca, a mosca, o sapo que estava sentado cantando debaixo da água Cantando debaixo da água Quando o peixe saiu pra cantar Veio um ratão e pediu pra parar Shhh! Três gatinhos perderam suas luvinhas Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas Perderam suas luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos perderam seu novelo Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos o novelo Quê? Perderam o novelo Se perderem mais coisas Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos perderam as meias Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as meias Perdemos nossas meias Perderam as meias Que coisa mais feia Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos acharam as meias Então ficaram alegres Mamãezinha, olha só Achamos nossas coisas Ótimo! Meus gatinhos Ponham suas luvinhas Podem comer a torta Miau, 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 miau A torta é deliciosa Vamos lavar, lavar, lavar Lavar, lavar, lavar as mãos Matando os germes Lavando as mãos Pando entre os seus dedos Pegue o sabão Esfregue, esfregue, esfregue Frente, atrás Dos lados agora Lavando as mãos Mandando os germes embora Vamos lavar, 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 lavar Lavar as mãos Matando os germes Matando os germes Lavando as mãos Esfregue bem Deixa a água passar Bem limpinhas Chegando a brilhar Lace de manhã E de noite também Após brincar Tem que lavar bem Vamos lavar, lavar, lavar as mãos Matando os germes Lavando as mãos Joãozinho Sim, mamãe Comendo doce Sim, mamãe Não faz bem Tá bom, mamãe Prove uma maçã Hum, ha, ha Joãozinho Sim, mamãe Chegamos no zoológico Iê, mamãe Você está pronto? Sim, mamãe Vamos ver os bichos Ha, ha, ha Joãozinho Sim, mamãe Quem tem juba? O leão, mamãe Que som ele faz? Vá, vá, vá Isso mesmo Agora vamos ver outros Joãozinho Sim, mamãe Quem gosta de bananas? Macaços, mamãe O que mais eles gostam de fazer? Balançar nas árvores Está correto Agora vamos ver outros Joãozinho Sim, mamãe Quem é longa e verde? Anaconda O que ela faz? Agora eu sei Você ama fazer isso Joãozinho Sim, mamãe Quem adora nadar? O golfinho, mamãe Quem adora saltar? Para cima e para baixo? Um golfinho feliz Nadando para todo lado Joãozinho Sim, mamãe Foi um dia incrível Sim, mamãe Nos divertimos muito Sim, mamãe Quem ama o zoológico? Nós, mamãe Sim, mamãe Sim, mamãe Love to swim and laugh all day That's Brother Shark She loves to draw and sing And dance with hula rings She is so kind and so sweet Meet Sister Shark Tu 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 sister sharp Tu 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 to sister sharp Tu 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 sister sharp She loves them very much She has a magic touch Super mommy is the best From the rest That's Mommy shark Tu 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 mommy sharp Tu 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 mommy shark Tu 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 mommy sharp He is so big and strong Swims with them all along Loves to take care of everyone He's number one That's Daddy Shark Do-do-do-do-do-daddy-sharp 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 Under the sea they stay They love to swim all day Swimming to the cool fun shark song Sing along! Family Shark Do-do-do-do-do-do-do-family-sharp Do-do-do-do-do-do-family-sharp Do-do-do-do-do-do-do-family-sharp Rupla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do